e eu tô falando isso porque assim cara eu já me sinto suja por ter tido dois porque na verdade eu queria ter tido um só porque eu acho que a mulher ela tem que se valorizar sabe não tem que ficar com qualquer um eu penso assim não sei você sabe porque a gente tem que se dar o valor sabe mas cada um pensa de um jeito cada um tem um pensamento é porque eu sou muito eu tenho um pensamento muito conservador sabe você foi traído e você perdoou eu não gosto que me chama de meu amor Magno a gente tem que crescer e multiplicar é a primeira que vim vou dar logo 12 filhos sei aí você foi por 15 anos eu traída não entende faz 3 anos ah você namorou 15 anos no muita coisa mais que eu e ele me traiu com meu amigo nossa é difícil né a traição é a coisa mais dolorosa né cara é assim porque sei lá cara eu acho assim a pessoa quer trair quer ficar com outra pessoa termina né velho é mais bonito do que fazer sacanagem sabe é tá é 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 que que é é famosa, mas o que que acontece, o Magno, eu te perguntei se você ainda tá com ela, porque assim, eu vou falar ao meu ver, muitas pessoas falam que eu sou machista, falam que eu defendo os homens, mas não é que eu defendo, é porque que acontece, o homem, ele pode amar a mulher e trair, porque ao meu ver a traição, ela não tá ligada ao sentimento, porque a pessoa pode amar e trair, o que vai levar a pessoa a não trair, vai ser o caráter, porque a pessoa pode estar com uma pessoa que ela não ama, mas ela não vai trair, porque ela respeita, ela tem caráter, e então eu penso assim, e o que acontece, o homem, ele é diferente da mulher, porque o homem quando ele trai, ele consegue separar sentimento, então às vezes ele tá ficando com aquela mulher ali, mas ele ama a esposa, mas tá ficando com a mulher e não sente nada pela mulher, a mulher quando ela trai, ela já não ama mais, então, quando a mulher chega ao ponto de trair, você pode ter certeza, porque o homem, ele tem volta, o homem, eu acredito sim, ele traiu, não é que você tem que ficar perdoando sempre, mas você pode dar um voto de confiança que ele te ama, entendeu? Agora, a mulher quando ela trai, ela não ama mais, então não tem que perdoar, quando a mulher trai, você pode esquecer, que tipo, ela não te ama mais, e aí se você voltar vai ser só merda atrás de merda, porque a mulher é diferente, ela quando ela trai, ela envolve sentimento, o homem não, o homem sabe separar, entendeu? Eu tô mentindo, eu tô mentindo, ô Dandara, odeio dia 12, ah, vou escutar, a sua voz é parecida com a dela? Ah, tá, então, eu penso assim, gente, porque a mulher, eu acho assim, porque se você tivesse voltado, eu ia falar pra você largar, porque mulher quando trai, não adianta perdoar, porque ela vai ficar com esse homem que ela traiu na cabeça, porque ela não é igual o homem, o homem, ele consegue separar, o sentimento, né, a mulher não, ela envolve mesmo, então por isso que eu falo, não, não, não compensa perdoar, ah, tá, Bela, mas você tá sendo machista, porque você tá defendendo o homem, não é que eu tô defendendo, gente, é porque é a realidade, o homem, ele é muito esperto, ele não vai criar sentimento pelaquela mulher, entendeu? Ele sabe que ela é mulher pra um momento e tal, a mulher, ela não consegue pôr isso na cabeça dela, ela cria um sentimento, é isso, isso foi falar até por um psicólogo, se você pesquisar, você vai ver, eu sou de BH, e você? Ah, aquela batizou, ah, entendi. Ela, não, é porque que acontece, o homem, ele chega em casa, por exemplo, ele ama a esposa, mas o homem, eu sei que o homem, ele, ele, ele tem um instinto, a mulher não tem esse instinto, o homem tem, de ter esse desejo, assim, né, aflorado, isso é do homem, não que eu tô aqui defendendo que o homem tem que trair, porque não tem que trair, não, tem que saber segurar, entendeu? Se segurar, só que o homem, ele tem que ter muita força de vontade pra querer ser fiel, porque pro homem isso é muito difícil, né, porque pelos hormônios ali, é muita testosterona e tal, mas enfim, vocês veem depois o vídeo de psicóloga explicando isso que vocês entender, não que eu tô justificando o homem trair, não tô justificando porque ele tá errado se trair, porém, o que eu quis dizer é que uma vez que o homem trai, se você quiser perdoar, você consegue reatar seu casamento, se você quiser perdoar, você não é obrigada a perdoar, por que você consegue? Porque ele não envolve sentimento, ele tá ficando com aquela mulher por ficar, ele consegue separar, entendeu? Ah, eu amo a minha esposa, tô ficando com a outra por ficar. A mulher, você não consegue reatar seu casamento, por quê? Porque ela vai, ela vai tá envolvida muito com esse homem sentimentalmente, entendeu? Então, uma vez que traiu, você não consegue mais recuperar seu casamento com essa mulher, porque ela vai ficar pensando nesse homem e vai, é muito difícil você conseguir fazer ela esquecer, entendeu? Tchau, 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 tchau Obrigado.